Pessoal, faz um tempo né que a gente não reage a esse canal daqui, que é o canal do Alan Becker Que tem aquela série que é a animação de Minecraft, que vocês adoram, eu também Só que até agora não saiu um vídeo novo Mas eu encontrei esse vídeo daqui, que é animador vs animação Que até vocês recomendaram bastante pra eu reagir, então hoje eu vou reagir E esse vídeo, cara, ele tem meia hora, a gente vai reagir tudo aqui hoje, hein Eu já vou deixar o like, se eu for inscrito e link do vídeo tá na descrição E como é um vídeo muito grande, eu não vou ficar pausando toda hora Vou pausar só de vez em quando pra fazer alguns comentários, beleza? Galera, vamos lá reagir a 30 minutos de animação, vocês são malucos, eu sou mais ainda Vamos lá então, pessoal Nossa, ele vai começar desenhando? Beleza, vamos ver Tem que mexer no paradinho Mano, que da hora Ele tá fazendo uma flor com perna? Olha o laranja chegando, mano Oi, preciso de ajuda? Sim, você pode me ajudar a fazer isso parecer mais natural Ó, o laranja fez, me mostre Ah, o movimento, ele acha que não tá muito natural Aí ele falou, sim, eu posso Aí pegou o lápis Ah, pra ajudar ele, ó Mexendo na keyframe Pra deixar a keyframe de um jeito melhorzinho Pra poder caminhar, ó Tá refazendo tudo Tá Tente agora Ô, louco, mano Ficou belezinho Nossa, ele pegou a mãozinha pra poder bater na mão do laranja, velho Que animação legal Eita, só que o PC dele tá consumindo muito Tá ficando muito quente Parece que o meu quando eu tô jogando jogos pesados aqui Ó a temperatura Nossa, 92 graus, mano Liga o funcionado Ele tá ligado já, ainda bem Virabot Um programa chamado Virabot Tá consumindo 97.6% da CPU dele Ele não consegue fechar o programa Eita, galera Parece que o PC dele pegou um vírus, mano Nossa, ele não consegue mais mexer no computador Antivírus Agora lascou Ele não consegue acessar nada Eita, mano Olha ali o programinha, velho Virabot Tem até a foto de um aranha Parece muito vírus Eita, mano Não tem como Ele volta sozinho Vírus é assim mesmo Colocou lá e limpou a lixeira E ainda volta Ixi, mano Uma beleza Ele falou Me desenhe um martelo Tá Tá, pessoal Vou só fazer uma pequena pausa aqui Pra falar uma história pra vocês, mano Que quando eu era pequeno Eu queria baixar Nossa, mano Queria baixar um rack Pra jogar um jogo Que eu jogava muito E eu acabei despertando o computador todo Não fazendo isso Ou martelo Não quebra de jeito nenhum Eita, lasqueira A aranha saiu Não é fácil ele ter puxado o fio do PC, não Pra ter... Tá preula, mano Pô, desenha aquele sprayzinho Que bate os insetos, velho Nossa Quebrou a animação Tá, boa Boa, ele... Eita, preula Quebra tudo, mano Pelo menos ela não tá fazendo Cópia dela, né Ah, que da hora, mano Eita O matador de inseto Boa Eita, ele ia desenhar uma bazuca Ele comeu lápis Ela comeu lápis, mano Boa É só se guardar assim, velho Isso Não é possível que ela vai sobreviver Tá quebrando Tinha... Tinha os caras pra ajudar, velho É suponcionado, hein Eita, mano Nossa, só aquelas mensagens de site lá Não sei como eu tava o prêmio e tal Que é tudo vírus Eita, preula E agora, mano Ele não tem mais mouse Nossa, velho Eita Eita Tá preula Não, não é, ela é muito forte, velho Tem que ser uma... Eita, lascou a uma teia Ah, ah... Lascou Lascou Pegou tudo Que isso? Como? Como isso explodiu? O que é isso? O roxo... O preto! Mano, nunca tinha visto o preto Em toda aquela série Nunca apareceu um stick na cor preta Será que isso é o animador? Será? Eu tô achando que isso é o animador Ele entrou pra ajudar a animação dele Que isso, mano Ele tem até superpoder Nossa Eita, preula Nossa, ele foi atingindo Ah, não Não, mano Eita, o homem todo tamanho Ele não morreu Nossa, é só ele abaixar agora o olho, mano Olha o que eu baixo Vai pegar ela Isso Isso, conseguiu, mano Corre entrando em algum lugar Isso Não acredito Não acredito Nossa Que isso, mano Mentira, mano Que virou agora um aranha aqui, mano Tudo Todos os programas spawnaram aranha. Agora já era, mano. Nossa, o problema ficou maior do que eu pensei. Estou funcionando muito, mano. Brilha muito fora. Tá, mano, agora ficou bravo, hein. Não, não, não. O louco! Ele quebrou toda essa aranha, mano, nesse programa. Ah, tá... Nossa! Nossa! Que... Mano! Meu Deus! Não, não. Essa aranha tem que ter morrido depois dessa. Não tem quem sobreviva o negócio desse. Tá, tá todo despedaçado. Tá. Mataram a aranha, mano. Tá matando a aranha. Nossa, velho. Olha o pessoal batendo palma. Olha o pessoal tudo endeusando ele. A temperatura parece que diminuiu um pouco do computador. Ele fez o portal e entrou pra ajudar. Agora tá indo embora. É ele, mano. Olha isso. Eita! Eles acompanharam ele, pessoal. Eles estão seguindo preto. Onde será que ele vai? A gente vai ter... 2 de outubro 2019. Eita! Eles estão, eles estão tudo com super poder. O vermelho, o preto, o tudo, ó. Eles estão quebrando tudo do computador do Alan. O Alan Becker. Nossa, mano, estou quebrando o PC do cara, olha isso. Ele já está ficando irritado com isso, parece, mano. Ele quer trabalhar e os bichos não deixam. Ah, eu estou passando pelo fio da internet. Será que eu estou indo até o modem para outro computador? Onde eu estou indo? Cadê os outros amigos do vermelho? Os outros das cores? Os arquivo preto e o Alan. Dois dias depois, dia 4, deu tudo. Eu estou quebrando tudo de novo, de novo. Eu estou quebrando totalmente o PC do cara. Toda vez que eu estou indo, eu tenho que poder servir brincadeira, olha. Nossa, esse joguinho é legal, mano. Olha isso. Ninguém errou, hein? Olha, o vermelho está mexendo no computador e tem aranha ali em cima dele. Deve ser uma recordação, né, do primeiro vírus que eles mataram juntos. Tá, ele fez um computador. Por que ele estava fazendo esse computador? Ele está recriando a aranha. Para quê, mano? Meu Deus do céu, mano. Para que ele vai mexer com esse bicho perigoso, velho? Ele quer se tornar o deus do mundo. Ele quer que todo mundo tenha medo dele. Ele quer dominar o mundo todo com as aranhas. O preto está achando, será? Meu Deus do céu. Nossa, ele está cozido, mano. Ele está ficando maluco. Não deixa ele atirar, velho. Não deixa ele atirar, mano. Ele não vem mirar no Brasil, não, hein? Ele já mirou em algum local. O preto não vai deixar. Não faça isso. Eita, que vai ter briga agora. Eita, droga. O preto foi ensinado tudo para ele, mano. Os poderes. Nossa, ele vai apertar o botão. Já era. Quebra o PC, quebra o PC. Deu tempo. Ah, que porcaria, mano. Ele conseguiu lançar o bicho. Nossa, foi o PC do Alan. De novo. Nossa, mano. Tudo que o preto teve que fazer para poder ajeitar o PC do Alan. Tá, ele está indo atrás. Nossa, chegou no IP do PC do Alan. Eita, ele não conseguiu parar antes, mano. Ah, então... Ah, pessoal. Isso aí é mostrando como o vírus chegou até o PC do Alan. Agora que eu fui entender. Eu precisava que era depois. Não, isso foi antes. Como aquele vírus foi criado e chegou até lá. Aí está aí mostrando, né? Ele brincando com o laranja e tudo. Que nem no começo do vídeo. E aí o PC que acabou entrando no PC dele. Quer dizer, o vírus, o vírus. E está aí o preto quebrando tudo. Para poder chegar até lá. E foi... Nossa, e foi assim então que o preto criou aquele portal e chegou lá no IP do Alan. Cara, ele está tentando quebrar tudo aí. Cansou um pouco. Aí com isso ele conseguiu criar aquela fenda e conseguiu chegar no PC. Nossa, mano. Essa foi legal, velho. Olha aí a fenda temporal, podemos dizer assim, que ele criou para poder entrar no PC do Alan. Tá, e daí rolou aquela briga que a gente já conhece. Então isso agora é ele voltando, só que com o vermelho... Só que com todo mundo seguindo ele, tá? Então a gente agora voltou para o tempo normal. Do presente. Só que aqui é o presente. E aqui o que a gente estava vendo era o passado. Explicando como o preto chegou até aí. Tá, ele sumiu. E todo mundo vai começar a subir também. E todo mundo vai cair na água, pelo que eu estou vendo. E ali está o vermelho do mal. Não é o mesmo vermelho dos caras lá, que é do bem. Nossa, mano. O preto está bolado com ele, velho. O preto está bolado com ele, velho. O preto está bolado com ele, velho. Que briga da ouro, velho. Mano, para ele estar muito bolado, mas tem um rasão, velho. Mano, tem algumas portas aí, ó. Vocês viram? De o número 1 até 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, os aranhas aí, mano. Tudo, velho. Tudo armado pelo vermelho. Mentira que eles abriram os negócios sem querer. Por isso que eles abriram, mano. Não me diz que era mais aranha, velho. Nossa, ele está com muita raiva. Eita, isso será que dá acesso a outros PCs e tal? Nossa, mano, que da hora, velho. Pegaram no Twitter. No Reddit. No Google. Passa uma barreira. Nossa, eu tenho uma barreira, velho. Nossa, eu tenho uma live. Nossa, eu estou quebrando tudo, mano. Eu estou quebrando tudo, eu estou quebrando toda a internet. No Discord. Mano, que briga é essa? Insana. Eita, eu estou quebrando. Eita, lascou. Tem que se esconder. Tá, ele fechou. Mas ele fechou com o preto lá dentro, preso. Eita, eu estou quebrando. Eu estou quebrando. Eu estou quebrando. Ele ganhou olhos agora. Ele está com os olhinhos. Já era, profeito. Já era, mano. O pessoal não quer ajudar ele, velho. Eita, ele conseguiu até tocar, mano. Esse raio. Você calou o que sai do olho dele? Nossa, ele está agora com o poder das arenas. O que será que ele vai ficar, ô? Nossa, mano. Melhor foi o vermelho passando atrás. Vamos para cima. Eu entendo que acertou a senha. Tá, o mouse. Tá. Ah, eles mandaram mensagem para o Alan. Mensagem urgente, ajuda. Aí, ele fechou. Nossa, mensagem urgente, ajuda. Por favor, do preto. Ele botou o símbolo do preto. O Alan não é. Será que ele pode clicar nisso? Olha o nome do arquivo. Ele está em apuros.exe. Abriu o produto. Quer dizer, abriu o aplicativo. Sim, ele vai abrir. É, animação. Ferramenta de combate. Para o animador. Aí, ele está mandando tudo para o Alan. Para o Alan poder mexer. Eita. Ah, agora ele está conseguindo ver tudo. Eita. Ah, isso é o mouse. Vai ser assim ele poder ajudar. Bom trabalho, amarelo. Os dois tapinhas. Boa. Mas se ele fizer um poder no mouse, já era, mano. Da hora, mano. Cara, parece que eu estou vendo uma mini. Não sei, velho. Está muito bom isso aqui. Eita, freula. Ele tem que tomar o mouse do Alan. E o preto está caindo. É só ele mexendo o mouse. Tá, ele abriu alguma tarefa. Nossa, mano. Que isso, velho. Ah, está jogando pedra. Boa. Ah, não. Quem vai ativar essas aranhas chatas, mano. Essas aranhas, quem tocar, já era. Some, mano. Se tocar no mouse, já era. Porque ele não tem. Ah, não, está jogando. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Nossa, agora pegaram o Maudo. Nossa, o Maudo saiu da luta, e agora? Como que eles vão te dar ao preto? Olha, o aranjo pulou. Nossa... Ué, as aranjas sumiram? Nossa, ele vai matar o aranjo. Segura todo mundo. Ele botou no vermelho! Caramba, menino! Caramba, menino! Caramba, menino! Caramba, menino, morreu! Caramba. Caramba, menino! Caramba, agora vai passar pouco mais. Caramba, alto, cara! Caramba, escureiro! Caramba, olha o aranjo! Caramba, escureiro! Troquei isso e vai matar todo mundo. Mano, solta o laranja vivo agora, pessoal. O cara não está esperando por essa. Tomou, mano. É o laranja, mano. Como é que eles vão ajudar agora? Não! Nossa, mano. Cada pontinho desse era, sei lá, uma rede social importante. Algum local importante da internet. Google, Twitter, Youtube, Instagram, Facebook. O laranja não morre. É o quê? O laranja sempre teve poderes, mano. Não, não, não. Nossa, está muito na pera aqui. Vamos pegar o aniversário. Mano, parece que é um joguinho nele, velho. Que isso? Ele está com raiva, velho. Acho que o vermelho ainda não morreu, mano. Não, acho que morreu. Acho que o vermelho morreu sim depois dessa. Está todo mundo voltando, mano. Que da hora. Até o mouse do Alan voltou. Nossa, agora ele desmaiou. Acho que ele usou tanta força, mano. Tanto poder que nem ele aguentou. Ele está acordando. Ah, mano. Que bonitinho, velho. Nossa, o preto está se ajoelhando a ele, ó. Encarando ele como um deus. Todo mundo voltando ali, ó. Pelo mouse do Alan. Mano, que da hora, pessoal. Mano. Mano do céu. Essa animação aqui, sério, foi a melhor que eu já vi, mano. Não, cara. Eu só tenho a dizer isso aqui para o Alan, ó. Parabéns, mano. Que conteúdo incrível. Pessoal, esse daqui foi animador versus animação. Cinco, né? Acho que tem um primeiro, dois, três, quatro. A gente pode reagir também, mas vai demorar um pouquinho. Porque é meia hora. É muita coisa. Mas eu espero que você tenha gostado, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.